E aí família, tudo verde? Será que dá pra falar tudo verde hoje já, né? Não sei. Tem muitas informações do Palmeiras hoje, na verdade, então fiquem comigo até o final, quero saber a opinião de vocês. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. O Campeonato Brasileiro começou, né? Lá você pode acompanhar as datas dos próximos jogos, tabela, também pode acompanhar em tempo real ali os resultados, os lances, né? Minuto a minuto, então não percam tempo, baixe o aplicativo do OneFootball, estou deixando o link aqui embaixo na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, é só baixar, belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, deixe seu like, seu like é muito importante pra que o vídeo seja recomendado para outros palmeirenses. Se inscreva aqui no canal também, sei que tá assistindo aí, não é inscrito, dá uma fortalecida aqui no canal. Ativa o sino de notificação que eu tô sempre trazendo informações, pós-jogos pra vocês, passando raiva junto com vocês, né? Enfim, é tudo nóis aqui, gente. Então vamos lá, vamos lá, tem bastante informações do Palmeiras, vou começar, a gente já fala do Everton, Mas vou começar falando sobre o Palmeiras que hoje viaja para o Paraguai para se imunizar, né? Parece que a Comembol ofereceu essas vacinas e o time do Palmeiras entendeu que é melhor estar indo pra lá pra imunizar o elenco todo, né? O elenco completo e parece que eles tomam a segunda dose, se eu não me engano, um jogo antes contra a Universidade Católica. Se eu não me engano, a segunda dose vai ser lá. Eu sei que vai ter, é um assunto polêmico, na verdade, vai ter muita gente falando, é, porque time de futebol tem, né, tem prioridades, né? A gente aqui, sei lá quando a gente vai esperar, mas é muito dinheiro rolando, né, gente? Se você acredita que se a gente tivesse uma grana pra pegar a nossa família e falar, vamos pra onde tá tendo vacinação em massa, a gente faria isso, né? Porque esperando a vacina aqui no Brasil, o negócio tá tenso. Apesar de que aqui no estado de São Paulo parece que vão antecipar até mesmo, parece que eu mesmo vou tomar em agosto, né, se seguir aí esse mesmo cronograma, se não mudar. Mas vamos que vamos, né? Quanto mais pessoas imunizadas, melhor pro Brasil e pro mundo, pra ver se logo a gente pode estar voltando pro estádio, porque apesar de toda a vergonha que o Palmeiras vem fazendo a gente passar aí nessas últimas semanas, a gente quer estar lá porque a gente é trouxa. Ontem vocês me perguntaram, antes de falar do Everton, por que que eu não gravei vídeo pro canal, tá? Eu fiquei ontem, tive um dia de descanso, fui refrescar a cabeça, fui no cinema, fui tirar um dia pra mim, porque não dá, gente. Depois do jogo do Corinthians, no sábado à noite que eu fiz o pós-jogo e tal, eu passei mal de verdade, eu comecei a sentir umas pontadas aqui no coração, eu juro que eu fiquei desesperada, eu fiquei muito desesperada, com medo que tivesse acontecendo alguma coisa ali comigo, era umas pontadas muito fortes. Eu falei, meu Deus, eu preciso cuidar da minha vida, né, da Cássia aqui, porque é tanto nervoso que eu passei em menos de três dias, porque na quarta-feira eu tava puta, aí contra o Corinthians também, porque eu não suporto ver o Palmeiras perder, perder ou não, empatando pra um time hoje que vai brigar pra não cair no Campeonato Brasileiro. A torcida do Corinthians tá tão puta que eles ficaram putos por ter empatado com o Palmeiras. Muitos corintianos que eu conheço aí falaram que nem iam assistir o jogo, achando que o Palmeiras fosse dar uma goleada, né, eu vi a torcida do Corinthians brava porque o Silvinho tava com não sei quantos volantes, que tava escalando o Corinthians totalmente errado, e mesmo eles jogando com sangue nos olhos contra o Palmeiras. Não tem qualidade? Não tem, mas tem raça, sangue, né, isso que diferencia um clássico. Porque eu lembro o Palmeiras com times piores vencendo de times melhores do Corinthians, porque tinha raça, sabia o que era vestir dessa camisa e jogar contra o Corinthians, né. Mas eu fiquei muito mal mesmo, muito nervosa, falei, eu preciso descansar, porque se o jogador do Palmeiras tem folga depois de perder um clássico vergonhosa, perder não, eu só falo perder, porque pra mim foi derrota, né. Depois de empatar um clássico contra o Corinthians, tiveram folga ontem, o Luiz Adriano Salko, acabou o jogo, lá em campo ele não é rápido não, mas acabou o jogo do Palmeiras, ele pegou a namorada e ó, partiu, não sei pra onde aí, no Rio Grande do Sul, Gramado, sei lá, acho que é pra Gramado. Mas rapidão, rapidão, acho que em menos de uma hora ele tava lá em Gramado, né. Agora pra correr dentro de campo, ah, meu Deus, e dá fácil de jogador. Então eu falei, se eles merecem folga, né, porque eles mereceram folga no domingo, segundo a diretoria do Palmeiras. Então eu também mereço folga, também preciso tirar um tempo pra mim, né, porque eu, diferente deles, não me escondo, tô aqui, cadê a fala do, cadê o presidente hoje pra dar uma satisfação? O após-jogo, não, não aparece ninguém. O Abel teve que dar a coletiva, mas ninguém do Palmeiras se manifestou, o Anderson Barros, ninguém. Estamos nós aqui, né, pra dar a cara a tapa. Pra falar do Everton, o que acontece, né, parece que o Everton pode ser convocado para a seleção olímpica, mas o Palmeiras já falou que não vai liberar esse jogador. Gente, é egoísmo da minha parte, é. Falar Everton, não vá, por favor, fica aqui no Palmeiras, ajude a gente. Eu sei que é egoísmo, porque pro jogador, pro Everton, acho que o sonho dele seria estar representando a seleção, né. Mas Everton, você já ganhou uma seleção, uma seleção, já ganhou uma Olimpíada, né, com o Brasil. Fica agora pra ajudar o Palmeiras, porque se ele for, ele não participará, inclusive, das eliminatórias, das quartas de final da Libertadores. E não é desmerecendo o Jailson ali no gol, gente. Pra mim, o Jailson é muito 8,80. Ou ele pega muito, ou ele é desatento. Então, eu tenho essa preocupação. O Everton, a gente sente esse pouco mais de confiança, né, a gente já pegou essa confiança no Everton. E já tá difícil lá. Sem Gustavo Gomes, sem Vinha, meu Deus do céu. Então, assim, se o Everton for, né, se o Palmeiras... Porque pra seleção olímpica, o Palmeiras pode dizer não. Não é obrigado o Palmeiras liberar. Eu acho que, assim, se fosse parar o Campeonato Brasileiro, beleza, vai lá o Everton, né. Eu sei que é o sonho, como acabei de citar, é o sonho de todo jogador. Vai lá o Everton, representa a seleção lá. Mas como não vai parar, eles estão cagando aqui, né. O Palmeiras vai ficar disputando Libertadores, Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito longo, a gente vai perder o Everton aí por mais de seis rodadas no Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras... Se o Palmeiras... Se a seleção chegar até o final da Copa América, o Everton vai ficar lá no banco, mas vai. Então, assim, a gente já tá perdendo o Everton agora. Vai perder também na seleção olímpica? Como eu falei, eu sei que é egoísmo da parte do torcedor, porque pro jogador o sonho é estar lá. Mas, ô Everton, ajuda o nosso Palmeiras, Everton. A gente sente muita confiança em você. Esses últimos dias tá sendo tão pesado pra gente, né. Eu não esperava um começo de temporada dessa forma. Eu esperava um Palmeiras mais atento. Um mesmo Palmeiras que a gente viu jogando a Copa do Brasil ano passado e a Libertadores. Mas hoje, eu não sinto isso. E eu confesso pra vocês que eu tô bem desanimada. E a gente desanima porque a gente sabe que tem jogadores competentes que se quisessem, poderiam estar jogando em alto nível. Mas eles simplesmente cansaram, né, se acomodaram de novo. Deve estar rolando panelinha lá, que eu não duvido. E estão esperando o Abel ser demitido, é. Ou pedir as contas. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Isso pra mim é muito injusto. Eu lembro quando o Luxemburgo tava quase pra sair do Palmeiras. Sim, ele teve aquele momento que já não tava mais conseguindo fazer o time do Palmeiras jogar, né. A gente tava incomodado com algumas insistências com alguns jogadores no Luxemburgo. Só que eu lembro, vocês devem lembrar que me acompanha frequentemente aqui que eu falei gente, o problema do Palmeiras não é só técnico. Tem que sair no Luxemburgo e mais uma cambada junto. Aí veio, ficou o Cebola no comando, né. Aí o Cebola conseguiu ajustar o time do Palmeiras. Aí veio o Abel, os jogadores abraçaram o Abel e levaram, né, Libertadores, Copa do Brasil. Aí eu falei assim, gente, desculpa, eu acho que eu tava errado. O problema do Palmeiras não era jogadores mesmo não, era só técnico. Mentira. Porque se o problema do Palmeiras fosse só técnico, eles estariam ainda na mesma pegada agora com o Abel. E já caíram de novo de rendimento. Então lá atrás, né, lá atrás eu tinha razão. Quando eu falei que o problema do Palmeiras não era só técnico. Eu ainda falei, demite o Luxemburgo, mas manda um monte de acomodada embora, né. Enfim, eu estava certa. Eles dão um gás, eles jogam muito quando o novo treinador chega. Eles mostram o serviço daqui a pouco, já caem de rendimento. Cagam pra literalmente tudo. E isso que desanima. Porque o Palmeiras tinha competência pra estar brigando aí, né. O Palmeiras poderia ter ganho mais um Paulista. O Palmeiras poderia ter chegado até mesmo na final da Copa do Brasil. Não sei se levantaria mais uma taça, mas tinha time pra isso, né. E vamos aguardar agora Brasileiro e Libertadores. Brasileiro tá perdendo pontos importantes. Pode fazer falta lá na frente. Quero saber sua opinião. Essa daqui era as informações do Palmeiras de hoje. Deixa aqui nos comentários. Se aparecer mais alguma coisa eu voto, né. Porque eu não vou abandonar vocês. Diferente de Gagliotti, porque hoje eu sei que você, torcedor, tá aí trabalhando, né. Tá no seu serviço, foi trabalhar, levantou cedo. Maurício Gagliotti, Anderson Barro, se bobear, deve estar até dormindo ainda. Tamo junto, família. Até mais e avante. Palestra. Fora Lucas Lima. Tá no seu serviço, tá no seu serviço.